O clima na colônia agrícola ainda estava tenso. Os mais de 300 presos fizeram um motim e o motivo? Exigiam a revisão dos seus processos. A notícia de que o mutirão judicial do Tribunal de Justiça teria sido cancelado revoltou os internos da colônia agrícola e a primeira iniciativa deles foi parar com as atividades e exigir a presença do juiz da vara de execuções penais. Os presos achavam que perderiam benefícios como a progressão de regime e liberdade condicional, pontos que seriam avaliados durante a revisão dos processos no mutirão. Este interno falou sobre a reação ao receber a notícia do cancelamento. Todo mundo estava ansioso para que houvesse esse mutirão. Inclusive eu fui prejudicado, porque o meu caso é extinção de pena. Já estou passando além do que eu deveria cumprir. Então, essas outras pessoas aí, 130 internos que restaram aí, que o CNJ veio para resolver esse problema aqui. Só que ele não resolveu nada. O juiz Amarildo Mazuti conversou por mais de duas horas com os internos e garantiu que os mais de 100 processos da colônia serão apreciados até o início de dezembro. Os detentos fizeram ainda outras reivindicações. Houve uma exigência que nós ficamos de analisar, que é em relação ao período da saída temporária de final de ano. Isso vai ser estudado, depois a gente vai divulgar qual foi o resultado. Obrigado. 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 Obrigado.